Salve, salve meus membros, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar de Timber, porque eu acho que o Timber não é uma boa pro United e também vamos falar do João Palinha, porque BC, o João Palinha jogou muito BC, porque o pouco assédio, eu vou te explicar o porquê, eu daria até aquele BC Pio, volume número 2, né, eu vou usar o exemplo do Palinha no BC Pio, mas primeiro vai ficar aqui exclusivo aqui para os membros. Vou começar pelo Palinha, começar pelo Palinha, cara, é, vamos lá, ó, obviamente tem o fator idade, 27 anos do Palinha, vocês veem que esses grandes clubes querem, querem invertir na, em jovem, talento e tudo mais, né, a gente sabe como é que funciona aí, mas o Palinha vem numa temporada muito imoral. Agora, por que a gente vê poucas especulações dos grandes times do Palinha? Uma pergunta que eu recebi de uns dois membros e também de vez em quando eu recebo lá na aba de comentários do canal. Porque, cara, o Palinha é muito unidimensional, unidimensional, e pela idade dele, os clubes veem que ele não tem muito teto para crescer de onde ele é hoje. O Palinha já é, como a gente chama, de um jogador pronto, um jogador já que o nível dele é esse, mas ele é um jogador muito unidimensional. O que é unidimensional? Pegada, marcação, desarme, vontade, coração, briga, luta, aguerrido, vibrante, forte, Palinha, vingador, entendeu? E hoje em dia, cara, qual é o método futebol? O primeiro volante o quê? Que marca muito bem, que fica à frente da zaga, que desarma, mas que sai bem com a bola, que dá dinamismo para o meio campo, que dá construção, como fala o Nalguesman, ele é o quarterback do time, a jogada começa por ele. Como falam o Arteta e o Guardiola, eles precisam ler o jogo, sentir o jogo, começar a jogada, dar o ritmo de jogo. Eu tenho aqui um vídeo exclusivo para vocês, dos membros, justamente do Guardiola, falando do primeiro volante. O primeiro volante tem que se movimentar pouco, porque ele tem que ficar parado, vendo o jogo, lendo a ofensiva do adversário, observando. E o Palinha não tem isso, cara. O Palinha é um jogo de marcação. Outra coisa, o Palinha jogou muita bola também, por quê? No Sporting, porque eles literalmente tinham o Matheus Nunes do lado dele, ou o Pedro Gonçalves, ou um pote, ou meio campo mais avançado, mais técnico. Por exemplo, o Gart. O Gart tinha um pote, o Pedro Gonçalves, que é mais o meio campo, tinha o Morita, que é mais o segundo volante. Então, no esquema do Rubi Amorim, ele ficava... Outra coisa, o Palinha ficava muito para quê? Os alas do Sporting subir. No esquema do Marco Silva, ficava ele e o Reed, que é outro maluco que dá muita pegada, mas que é um pouco mais de ligação de bola, né? De passe mais longo. Aí, o que o Palinha fazia? Essa pegada do meio campo, que o Reed e o Palinha dava, liberava muito mais o Andréas Pereira, que era o número 10, a colar muito no Mitrovic. Tanto que o papel do Andréas Pereira, e por que ele fez a boa temporada, por quê? Era, literalmente, marcar a saída de bola, o primeiro volante, e ligar no Mitrovic, bola no Mitrovic, jogar junto com o Mitrovic, acionar os pontas. Quem é que jogava muito solto no Furra? Os pontas. William, Solomon, é o... Aquele ponto direito lá, eu esqueci o nome dele, mano, porque o Furra tem os nomes, tem os pontas... É Córdoba, Reed... Ó, The Coral, Reed, Kebano, que é outro ponta, Harry Wilson também, que é outro ponta, William, né? Aí, tem o Solomon também, que é ponta. Entendeu? Então, cara, basicamente, é isso, porque o jeito de jogar adapta muito bem ao Palinha. Por exemplo, o Palinha tá sendo agora, é... É... Especulado aonde? No West Ham. E no West Ham, que gosta de quê? David Moyes, luta, pegada, meio campo. O Declan Rice se sobressaía, porque quando você viu o Declan Rice jogar, ele te dá a marcação, mas... Porra, esse maluco com a bola no pé é muito bom. Tanto que o pessoal fala que a evolução natural do Declan Rice é jogar mais avançado. Ele mesmo falou, quero jogar mais avançado. E o Palinha, pra você combinar ele, exatamente do Solshack, é praticamente trocar seis por meia dúzia, do jeito que ele jogava do Marco Silva, e vai jogar agora pelo David Moyes. É muito a cara do West Ham, o Palinha. O Palinha vai substituir o Declan Rice. E o... E como é que o West Ham joga? Perama, Bowen, um 9, um 10, que tenta se aproximar com o Paquetá. Muito até parecido com o Marco Silva. Marco Silva, eu acho que tem um dinamismo ofensivo até um pouco melhor que o David Moyes. Então, cara, hoje em dia, nesses clubes que você quer um meio campo mais... solto com a bola, e o Palinha com a bola, gente, não é tudo isso. Essa é a verdade. Por isso que os grandes clubes... Por que vocês acham que tem esse assédio tão grande no Lávia? Entendeu? É basicamente isso. Entendeu? Ele é muito unidimensional. Ah, no EC, gastaram 60 no Gart. E o Gart, mas o Gart, ó, tem 22 anos. Os caras... Espera que ele melhore essa parte com o pé. E o Gart com a bola no pé é até um pouco melhor do que o Palinha. Enfim, Timber. Por que eu não acho o Timber uma boa no United? Cara... Pelo tamanho dele. Aí, BC, você é hipócrita. BC, você é um hipócrita. Cara, muito do Lissandro Martínez dar certo é porque ele sai pra caçar e tem um varanho na cobertura. Muito do que eu falei naquela época, que o Lissandro ia dar certo, porque eu sabia que ia ter um varanho do lado. Até pro Maguire, eu até imaginava que poderia ser melhor justamente por essa característica do Lissandro de sair pra caçar e o Maguire só ficar na cobertura. Essa dupla na Premier League, pela parte física e pela qualidade dos atacantes, eu acho que ia sofrer. Agora, o lado bom dele é o... com a bola no pé. Por exemplo, eu acho que o Timber, a saída de bola, não teria muitos problemas, principalmente com o Casemiro, mas eu acho que eles iam sofrer na parte de agressão, bola aérea. Gente, o nível ofensivo da Lidivise, ele é baixo da... da... da Premier League. Outra coisa, muito que a dupla se sobressaía na Holanda na Lidivise, isso eu falo com conhecimento de causa é a zagueirada da Lidivise é muito fraca. Por isso, quando eu falo aqui até do Santiago Gimenez, eu falo, cara, esse moleque tem muito potencial, eu só não cravo que ele vai ser grande, muito foda, muito caralho, meu irmão, vai fazer um caminhão de gols, porque as agas da Lidivise são suspeitas. O Pepi, da MLS, saiu da... saiu da... saiu da... da MLS, foi pra Bundesliga, sofreu, foi pra Lidivise, tá começando a fazer gols, o Gakipo. O Gakipo, você sabe que era muito pronto pelos números, olha o número do Gakipo. Lá você já vê que os números anormais até pro padrão de zaga da Lidivise. Então eles se sobressaíam muito porque o nível de zaga lá é muito atual. E o nível ofensivo da Premier League é muito maior do que a Lidivise e eu acho que os dois no sentido de agressão, sabe gente? Atacar, martelar, jogo aéreo, jogo físico, porra, você pega um Timber e um Lissandro, o cara, você coloca um Mitrovic naquele ali, junto com dois pontinhos chegando na agressão, vai sentir, velho. Vai sentir. Muito do Lissandro dá certo, eu acho que o Lissandro é muito foda, mas uma das coisas que eu clavei que ele ia dar certo, eu sabia que tinha um Varane do lado dele. E a temporada que o Varane fez quando esteve em campo. Entendeu? E o Varane, cara, melhora a zagueira que joga do lado dele. Lindelof. Lindelof sempre foi um cara que oscilou do lado dele e jogou bem. Só o Maguire que não dá jeito, né? Engraçado, né? Eu não sou muito fã para o Arsenal, para o Arsenal que já tem Saliba, Rodrigo, o Gabriel Magalhães, o Ben White, já acho melhor. Outra coisa, o Timber, no esquema do Arsenal, jogando de lateral direito, é uma boa. Agora, se o United contrata o Timber para ser um lateral direito, eu até entendo, mas não é o jeito que o Ten Hag gosta. O Ten Hag gosta de lateral, ó. Por que vocês acham que o Dalot olha o Shaw na mão do Ten Hag? O Shaw não melhorou muito na mão do Ten Hag? O Malácia era um cara muito mais ofensivo na Holanda. Então, cara, eu não acho que é uma boa justamente pelo período, pela parte, ó, defensiva, com a bola no pé, não tenho o que falar. Ele é muito diferenciado. Muito, muito, muito diferenciado. Muito diferenciado do time com a bola no pé. Mas essa parte da agressão eu tenho um certo medo. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.